O produto item 9 expira o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Baukau. O Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico Regional Baukau, João Cáncio Ximénez, o produto HIRACNE expira o pedido de barrac na Facilidade Saudadeira. O produto nem expira o barrac na Nacional de destruição. O HIRACNE, como eu mencionei, é que o barrac é o pedido de barrac na Facilidade Saudadeira. O Banco do Médico Regional Baukau é o pedido de barrac na Facilidade Saudadeira da Facilidade Saudadeira. E o Instituto Nacional Farmacia e Produto Médico Regional Baukau E o Instituto Nacional Farmacia e Produto Médico Regional Baukau E o Instituto Nacional Farmacia e Produto Médico Regional Baukau Essa categoria é uma categoria vital, essencial e não necessária. Agora, essa é uma categoria vital, a maioria utiliza esse hospital Eduardo Jiménez. Então, a gente tem um problema, a gente tem uma anestesia, mas a gente tem uma semana que a gente tem um item que não é distribuído. Então, o item vital que a gente tem, agora a gente tem um problema e atendimento de 80%. Instituto Nacional Farmacia e Produto Médico Regional Baukau, que é o Ministério Saudita, atua o recrutamento do funcionário farmacêutico Ninhat, que apoia o serviço Feliciano Benancio Belo, ZMN.